Ah! Não! Não! Esse sou eu, tomando um susto pra esse jogo que lançou há 5 anos atrás. Eu vou jogar pela primeira vez na vida, Hello Neighbor. Esse jogo que vocês comentam há anos pra eu jogar aqui no canal. E o objetivo é entrar na casa desse vizinho estranho sem incomodar ele. Tudo isso pra descobrir um grande segredo. E a gente começa aqui no ato 1, com essa bolinha de vôlei. E o nosso menininho já tá correndo muito forte ali pra buscar essa bolinha. Olha só, mas o menininho também não é muito bonito não, né, véi? Tá maluco. Ih, chutou a bola, fi. Ai, já sou eu que tô controlando. Vamos buscar a nossa bola aqui, mano. Não vamos deixar ela fugir, não. Corta! Meu Deus, a bola caiu muito rápido, tá maluco? Que carro mais feio, véi? Vamos pegar a bola aqui. E a bola está indo levemente. Vamos pegar a bola. É bola de vôlei, não vai chutar ela. O que foi isso? Ah, é o vizinho. Nossa, mano, é o Hello Neighbor. Olha lá o vizinho. O vizinho estranho. Eu acho que ele tá brigando com a mulher dele, véi. Que horror. Que estranho! Ele foi puxado. Ó, e o vizinho tá tentando fugir. E agora a gente vai tentar entrar na casa dele pra descobrir o que que tá rolando. Tô espionando aqui da janela tudo. Ele trancou alguém naquela porta ali, mano. A gente precisa descobrir isso agora. Como que eu não joguei esse jogo até hoje, véi? Parece ser muito legal. Opa. Ah, ele me viu. Não! Ele me pegou! Como assim? Ele me prendeu junto com a mulher. E agora? Tá, tem uma chave vermelha. E a gente vai ter que pegar essa chave pra fugir da casa. Ah, pelo jeito tem um buraco no teto da casa ali, fi. Ah, eu fugi pelo buraco. Ou eu vou entrar pelo buraco? Eu não tô entendendo. Agora sim começou esse jogo, mano. Aqui pela porta eu não posso entrar. Ele tá me vendo, ele tá me vendo, ele tá me vendo. Não, 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 não! Sai, sai, sai! Sai! Socorro! Socorro! Cadê ele? Ah, ele tá vindo. Meu Deus, ele não sai da casa dele, né? Muito bem. A gente tem que achar uma forma de entrar na casa dele sem incomodar ele. Pelo jeito vai ser por aquele telhado lá, tá? Será que eu consigo ligar o carro dele? Acho que não, né? Ó, ele não tá me vendo mais. Acho que ele não me escuta. Eu vou tentar subir aqui nessas caixas. Perfeito, subi aqui. Ai, calma, ele não pode saber que eu tô aqui, velho. Eu não consigo subir na caixa! Muito bem, acho que... Ah, isso aqui é um porão? Não, não é um porão. Como que eu vou subir nessa casa, velho? Ah, aqui tem uma escada. Eu tenho que dar um jeito de abrir esse cadeado. Isso aqui é um porão, mano. Talvez dentro dessa caixa tenha alguma coisa. Eu acho que eu ouvi ele. Eu acho que eu ouvi ele, hein? Tô nervoso. Tem que ter alguma coisa dentro dessas caixas, velho. Bom, vamos tentar entrar na casa? Ai, meu Deus, eu entrei na casa. Eita, ele tá rindo. Eu acho que ele tá lá na sala. Ai, eu derrubei um copo. Corre. Meu Deus, que medo, velho. Ah! Eu abri uma porta. Bem na frente dele. Nossa, tá tocando um relógio, gente. Que medo. Essa porta tá trancada. Eu não consigo abrir ela. Eita, me esconde no armário. Ele tá vindo, mano. Ele tá vindo. Caraca, velho. Como que eu não joguei esse jogo até hoje? Ele tá dormindo. Meu Deus, eu tô do lado do homem. Será que eu acordei ele, velho? Meu Deus, ele tá aqui do lado. Ele tá tremendo tudo. Ah! Não! Não! Tá, essa foi a primeira vez que eu fui pego por ele. Mas a gente ainda vai invadir essa casa. E fica tranquilo, que eu vou morrer bastante vezes nesse vídeo. Eu tô pensando, talvez eu consiga entrar nessas outras casas aqui. Tem uma casa aqui, ó. Parece que eu não consigo abrir, não. Ah, essa aqui é a minha casa. Eu posso entrar na minha casa, né? Eu sou muito burro, velho. É, ele é meu vizinho. Ele mora ali e eu moro aqui. Ai, que idiota que eu sou. Então tá, na minha casa eu posso encontrar... Eu liguei a TV aqui mesmo. Ai, não tem nada aqui. Muito bem. Eu tenho que procurar alguma coisa pra usar pra entrar lá na casa dele. Por enquanto não temos nada. Ó, liguei a luz, mas não serve de nada. Eu vou dar um jeito de invadir a casa desse maluco hoje. Cê tá doido, mano. Ai, liguei o torneio. Vamos tomar um banho? Lá, 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 lá. Pronto, tomei banho. Tô limpo. Dá pra abrir tudo? Dá pra interagir com tudo nesse jogo? Muito bem, eu vou abrir só esse armarinho aqui. Não tem nada. Eu vou pro segundo andar. E depois daqui eu vou direto pra casa do vizinho de novo. Olha, aqui tem a minha família. Eu sou esse aqui, né? Não, eu sou esse aqui. Eu tô ouvindo alguma coisa lá na rua. Deixa eu olhar aqui pela janela. Olha, o vizinho tá correndo lá, véi. Cê viu? Ó o vizinho. Que vizinho estranho, mano. Cara, vamos lá na casa dele logo. Eu não encontrei nada que possa me ajudar, véi. Eu tô voltando pra casa do vizinho. Ele tá aqui, véi. Ele quebrou a janela pra vir me caçar. Não, o que que é isso? Seu maluco. Tô é doido? Sai daqui, ô seu bobo. Sai daqui, ô seu maluco. Vem com calma. Ele vai entrar pela janela, véi. Que cara doido. Tá bom, deu tempo aqui, véi. Eu quero ver o que que eu consigo pegar. Opa! Eita, eu consigo desligar a energia da casa dele, mano. Não, mas eu não vou fazer isso agora. Ah, isso aqui parece um elevador. A chave que eu preciso tá dentro dessa janela aqui. Porque apareceu lá na tela inicial. E esse elevador me leva lá pra cima, ó. Eu tenho que seguir esse fio e descobrir pra onde esse elevador leva. Ai, meu Deus. Ele tá me correndo. Ele tá correndo atrás de mim. Acho que ele me viu. Tá tocando uma música. Ah! Ah! Tô no pote dele. Não, 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 não. Não, 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 não. Corre, corre, corre. Meu Deus, eu tenho que correr, véi. Sai, 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 sai. Ah, ele me jogou neve. Bom, ele tá voltando pra dentro de casa de novo. Ele tá lá no outro pátio. Eita, tá se esticando. Tá, o problema é dele. Aproveitar que ele tá fora de casa e eu vou entrar, né? Ha! Eu vou ver onde essa extensão leva, véi. Ah, é pra essa porta e não dá de abrir. Nossa, eu preciso da chave. Ah! Eita, isso aqui tá quebrado. Isso aqui não tava quebrado. Opa, eu consegui uma caixa. Calma, eu consigo colocar essa caixa aqui? Opa! Eu consigo entrar na janelinha agora. Bom, eu vou juntar essas caixas e fazer uma escadinha pra mim. Que aí com essa escadinha eu consigo entrar naquela janelinha. Aqui, coloca mais uma caixa. Não, o problema é que a gente empurra tudo. Eu tô vendo a chave. A chave que eu uso pra abrir isso aqui. Acho que eu só preciso de mais uma caixa. Muito bem. Ah, mas eu não consigo entrar aqui. Tá, eu tô vendo que tem tudo aqui dentro, véi. Eu tenho que abrir essa porta aqui. Eu vou pegar todas essas caixas, Fito. Nem aí. Ah, ele tá correndo atrás de mim. Não! Não! Sai fora, véi. De novo, não! Sai! Ele vai jogar a bolinha de neve. Desistiu de mim, desistiu de mim. Vambora. Já sei. Já sei. Eu tenho que subir na casa de alguma forma. Olha ele, ele. Não, não. Vaguei a caixa. Ai, de novo! Eu quero fazer um teste. Será que eu consigo colocar a caixa embaixo de mim? Consigo! Ah, então eu vou subir na casa desse jeito. Presta muita atenção na jogada de geleão agora. O geleão vai subir nessa caixa aqui. Ai, meu Deus. Perfeito. Subiu aqui. Ai, faltou uma caixa. Vamos pegar de novo essas caixas aqui, véi. Tá tudo nosso. Ah, eu subi pelo lado errado. Não! Pera, eu tenho um cortador de grama. Ah! Corre! Corre! Toda hora ele vai ficar me correndo atrás, véi. Eita, ele tá funcionando. Hum... Talvez esse cortador de grama possa distrair ele. Interessante. Será que eu consigo jogar uma caixa nele? Ah! Sai! Ih! Bobalhão! Joguei a caixa no vizinho, véi. Ih, galera. O vizinho tá saindo de casa. Acho que agora é a hora de eu conseguir trabalhar, véi. Ih, vou invadir a casa dele agora, mano. Esse vizinho malvado maluco. Não vou, não! Ele tá atrás de mim! Ah! Vou jogar o cortador de grama na cara dele. Bobalhão! Bobalhão! Ele não vem pra cá! Tá, vou subir na casa dele, mano. Ah, não me vê, por favor. Vou bem pra longe, véi. Eu vou fugir da cidade. Eu não tô nem aí. Ai, não consigo. O jogo não me deixa. Ah, eu fiz barulho. Ele ficou estranhando. Bom, vou tentar entrar na casa agora, mano. Espero que eu não me veja. Ah, qual é, cara? Qual é, cara? Qual é, cara? Não! Não! De novo, não! Ah! Tá, véi. Já passou um tempo. Eu acho que o vizinho já deu uma afastada. Eu vou tentar subir aqui nessa escadinha, ó. Porque eu acho que dá pra pular daqui pra ali, ó, mano. Será que eu consigo? Aqui! Não! Quase consegui, véi. Aqui! Subi! Muito bem. Eu acho que eu tenho que dar a volta na casa dele, mano. Aqui em cima ele não sobe de jeito nenhum, né? Ah! Ele não sabe que eu tô aqui! Calma, agora eu consegui colocar uma caixa e subir. Ai, calma. Não, 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 não. Tá, aqui ele não vai subir. Ele não consegue subir aqui de jeito nenhum, né? Pior que não. O que que é isso? Ele tá me sugando, não! Ele tá me sugando com o aspirador! Socorro! Ai, ele desligou. Quebrei a porta. Não, não, ele tá aqui perto, ele tá aqui perto. Tá bom. Corre, corre! Ah! Meu Deus! Ele tá aqui! Ah! Que da hora, velho! Eu posso quebrar as janelas, eu não sabia! Mas sou burro também, né? Quando vocês falaram pra eu jogar esse jogo, eu não imaginava que ia ser tão difícil, incomodando, mano. Sempre que eu chego perto, aqui tem a televisão fazendo... Aqui, muito bem. Opa, eu já tô aqui nos próximos andares. Ah, eu não consigo abrir. Ah, isso aqui vai subir o elevador, né? Sim. Eu vou conseguir subir lá e pegar a chave agora, mano. Confia. Ele tá dormindo. Quebrou? Ele me ouviu! Ele me ouviu! Ah! Ele me ouviu, mas eu consegui quebrar a janela. A gente tá progredindo muito bem, velho. Eu peguei um banquinho aqui da minha casa, eu quero nem saber. Ó, ó, musicona, chama. Tá, não quero mais. Opa, aqui tem mais caixa dentro de casa, se eu precisar. Ai, o que ele tá fazendo aqui no meu portão? Sai da minha casa, irmão. Tá maluco? Agora vamos, mano. Agora a brincadeira ficou séria. Quero nem saber de vizinho nenhum. Eu vou subir nesse negócio aqui. Tô maluco. Deixa eu desligar a energia da casa dele? Ah, velho, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso, mano. Eu chamei a atenção dele, obviamente. Agora ele vai lá ligar de novo. É, já ligou. Acho que com muita calma eu consigo subir ali, velho. Foi. Ah, não vai dar, né? Não dá pra subir, velho. Mas como é que eu vou chegar lá, então? Bom, tô aqui no andar de novo. Muita calma. Eu revelei uma passagem secreta. Que loucura, meu. Ah, eu abri uma porta. O que é isso? O que eu acabei de fazer? Ah, eu consegui espionar no buraquinho. Olha só. Tem uma chave ali no bidê. Eu só preciso achar uma forma. Ah, ele tá vindo. Será que eu consigo quebrar uma porta? Ah, ele quebrou, velho. Não, ele tá aqui perto. Ele não tá subindo aqui, né? O quê? Isso aqui é secreto. Que loucura. Não tem como ele chegar aqui, então. Tá ótimo. Ah, pera. Isso aqui tá erguendo um negócio ali, né? Ai, cadê ele? Meu Deus, eu tô muito perto dele. Ah, ele me viu. Ele não me viu? Ele não é bom. Cara, eu quero saber o que esse ventiladorzinho que eu liguei fez, velho. Entrei na casa dele, que horror. Meu Deus, que medo. Não tem nada aqui dentro. Vou pegar várias cadeiras, velho. Roubei todas as cadeiras dele. Calma, ele tá aqui. Eu tinha que dar um jeito de entrar nesse quartinho aqui, velho. Não me der. Ai, tô me equilibrando. Caiu as cadeiras tudo, meu Deus. Não deu muito certo. Eu não consegui subir naquele telhado, velho. É, o meu plano é voltar pra essa janelinha aqui, que com certeza alguma coisa eu vou descobrir aqui. Ah, ele tá muito perto, velho. Tá fechado isso aqui, né? Eu acho que essa seta vai abrir isso aqui. Eu tenho certeza que isso aqui é uma passagem secreta. Não tem como ele ter construído isso aqui e fechado, mano. Tem uma porta aqui. Calma, deixa eu largar essas cadeiras. Essa porta... Tem uma chave aqui. Pera, eu consigo abrir. Ah, não consigo abrir, né? Não! Devolve minha chave. Ah, essa chave só abre esse cadeado aqui, mano. Que inútil. Oh, mas tem chave aqui. Isso aqui não parece chave de porta, mano. Parece uma chave diferente. Ué, eu peguei um sofazão aqui, fi. Maluco. Eu vou tentar usar essa chave pra abrir algum cadeado. Mano, essa chave não abre nenhuma porta, eu tenho certeza. Ah, ele tá vindo. Eu vou jogar um sofá na cara dele. Vai lá, seu boba aí, ó. Ô, louco, ele chutou o negócio. Foi em cima da minha casa, assim. É forte, amigão. Caraca. Deixa eu deixar a minha chave aqui, que eu já usei. Porque sabe como é? Eu vou deixar essa chave guardada aqui, pra não fazer besteira. E pera, será que... Dá pra abrir isso aqui? Não, não dá. Tá maluco, mano. Cara, eu tava passando aqui perto do carro, e eu vi que a minha bolinha ali fica maior quando eu tô olhando aqui pro negócio do carro. Só que não abre. Ah, ele me viu. Ai, abriu! Meu Deus, eu consegui um cadeado. E deixa eu guardar a chave do carro aqui atrás agora. Não, isso aqui não é um cadeado, é um imã. Ah, eu joguei meu imã fora. Sai pra lá, velho. Ele tá me jogando tomate. Cara, como funciona esse imã? Ô, que maneiro! Eu consigo sugar coisas aqui em cima, então... Sabe aquela janelinha pequenininha? Ah, não sabe não, porque o bicho tá me correndo. Olha só, o negócio puxou tudo, que é lixo, velho. Eu vou vir nessa janelinha aqui e tentar puxar uns negócios. Eu consegui um pé de cabra. Ih, que negócio é esse, velho? Acho que não vem mais nada, né? Ah, será que não vem aquela chave ali? Acho que não. Calma, esse pé de cabra dá pra usar pra abrir isso aqui, não dá? Mano, eu jurava que o pé de cabra ia permitir abrir o porão, velho. Mas não... Que doideira. Cadê o cara? Ai, que agonia. Um cadeado ali, velho. Abriu! Abriu, abriu, abriu. Eu vou pegar isso aqui. Eu peguei isso aqui. Eu não acredito. Corre, corre. Eu nem acredito que eu consegui pegar isso aqui, velho. Nossa, eu vou conseguir subir em cima da casa agora. Que maneiro. Eita. Calma, deixa eu sugar isso ali. Ah, não dá pra pegar isso aqui, né? Meu amigo. Ah, eu caí da casa. Pera, deixa eu subir nessa casa de novo. E eu tenho que achar uma forma de cair. Será que eu consigo sugar alguma coisa daqui? Bom, muita calma nessa hora. Se eu cair ali... Ai, não deu. Espero que não tenha me ouvido, velho. A chave vermelha. Eu consegui, eu não acredito. Não, não. Ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui. Peguei a chave vermelha. E agora, velho? Deixa eu só abrir essa gavetinha, ver se não tem nada. Tem que explorar tudo aqui. Ai, que medo. Ele tá aqui. Parece que eu não preciso mais. Tá, eu consegui a chave pra abrir finalmente a porta. Onde ele guarda aquele negócio misterioso. Não sei se é uma pessoa ou o que que é. Mas eu vou guardar esses negócios aqui, ó. Não, esse aqui eu ainda vou usar, né? Muito bem. Agora a gente só tem que entrar na casa dele e abrir aquela porta ali. Porque eu tô com a chave na minha mão. Pelo menos eu acho que é, né? É um cadeado vermelho. Ele tá dormindo? Não tá dormindo. Ai, meu Deus, abriu. Ai, eu me escondi aqui. Que medo. Nossa, eu passei pra próxima fase. Eu não acredito. E agora? Eu tenho alguma coisa em mãos? Eu prendi tudo. Eu não consigo voltar. Eu tenho que entrar no porão agora, velho. Meu Deus, será que ele tá aqui? Espero que não. Não tem ninguém aqui. Tá, eu consegui um cortador de grama. Umas caixas. O quê? Que doideira. A máquina de lavar é uma passagem secreta. Deixa eu trancar isso aqui pra ele não poder passar. Que horror. É uma caminha de criança. Que lugar é esse, meu? Deixa eu quebrar essa janela. Calma. Que estranho. Vocês viram? Isso aqui é um quadro. Que horror. É tudo uma ilusão, velho. Calma, deixa eu jogar uma latinha ali. Que jogo sensacional esse. Ai, tá tudo sem iluminação. Eu consigo pegar essa lanterna? Não. Que lugar assustador, meu. Parada, meu. Onde é que eu tô? Eita, velho. Que negócio perigoso. Isso aqui tem uma causa falsa aqui dentro. Olha só, velho. Tem tipo uma reprodução da casa dele. Eu tô em choque, mano. Não, não preciso me esconder. Eu tô com medo do vizinho aparecer a qualquer momento. Cara, como que eu não conheci esse jogo, velho? Tô seguindo esse fio aqui, ó. Ah, não dá mais. Eu vou seguir pro outro lado, então. Bom, ele vem até essa máquina que eu não consigo enxergar. Deixa eu ligar isso aqui. Calma, eu liguei ou desliguei? Eu não sei. Eu não consigo pegar uma lanterna. Para. Eu acho que tem alguém chegando aqui. Eu acho que o veiote tá vindo. Bom, deixa eu vir pro outro lado. Ah, é tudo a mesma coisa? Opa! Contrei uma saídinha aqui, velho. Ah, isso aqui não é uma saídinha. É só um lugarzinho. Eita, eu achei outra fechadura pra olhar aqui. Ah, não deu de enxergar nada. Que medo, velho. Eu quero descobrir o que ele guarda nesse porão aqui. Bom, deixa eu ligar a energia de novo. Acho que agora eu vou enxergar ele, né? Eita, que estranho. Uma tubulação. Ah, que agonia. Tem uma coisinha fazendo um barulhinho nojento. Eu vou pegar esses quadros com luz aqui. E vou usar pra iluminar lá, mano. É a única forma. Ah, aqui eu vou colocar um. Meu Deus! O que aconteceu? Que tubulação esquisita é essa? Descobri que eu posso usar isso aqui como lanterna, velho. Mais ou menos, né? Uma lanterna meio torta. É uma lanterna meio torta, mas dá. Tá, eu encontrei outro corredorzinho aqui, velho. Essa porta eu não consigo... Ah, eu consigo olhar. É, tem uns latões e nada demais. Então vamos vindo. Opa! Tem uma geladeirinha aqui. Não tem nada na geladeirinha. Nada na gavetinha. Nada no armarinho. Ah, que susto! Tem uns bonecos aqui estranhos. Ai, quebrei tudo. E agora eu tenho um bonecão muito doido aqui, filho. Opa! Encontrei outra porta. Que leva pra uns experimentos muito malucos aqui do vizinho, velho. Cara, isso aqui parece uma televisão, né? É um negócio meio estranho. Opa! Abriu uma porta. Ah, essa porta tá trancada por causa dessa cadeira aqui, ó. Ah, maneiro. E aqui revelou outra porta. Eita, lasqueira! Tamo descobrindo coisa que eu não acho muito legal aqui não, hein? Eu voltei pra cá, velho. Ui, outra porta que eu não tinha visto. Cara, esse jogo tá me dando cada vez mais medo. Eu tenho que escapar dessa sala. É isso sim, mano. Olha, outro lugar daquele. Uma lanterna! Não acredito que eu consegui uma lanterna. Eu não acredito! Ah, moleque, agora sim! Ah, eu joguei a bola no negócio errado, velho. Não dá pra quebrar. Pera, será que isso aqui não são TV? São, né? Encontrei outro lugar igual aquele. E eu tô ouvindo aqueles gritos, lembra? Tá bem. Ah, tem duas portas trancadas aqui, velho. Aqui tem outra televisão, ó. Não, mas não tem nada demais aqui. Tudo que eu preciso é escapar da casa do vizinho, mano. Eu fiquei preso no porão dele. Acho que pra cá tem saída. Eita! Agora eu consigo tirar essa cadeira da porta e abrir essa porta. Maneiro. O máximo de portas que eu consegui deixar aberto, melhor. Porque se ele aparecer, eu fujo. Calma, eu tô vendo um negócio aqui, velho. É tipo um experimento muito maluco. Olha lá, tem um negócio pegando fogo. Parece um caixão. Que horror! Ah, eu acho que as portas tão fechando. Ah, eu consegui abrir essa porta aqui. Maneiro. Para a TV. Tá, eu tô ouvindo um pouco de faísca agora. Muito bem. Deixa eu abrir essas gavetinhas pra ver se eu encontro alguma coisa. Eu só tenho que encontrar uma saída dessa casa do vizinho. Urgente! Eu consegui um controle. E uma porta se abriu. Tem um negócio elétrico aqui, velho. Tá, não aconteceu nada. Bom, eu não imagino o que eu preciso fazer com isso aqui, velho. Ah, eu consigo pular ali. Coloco uma cadeirinha aqui. Jogo uma TV ali, que eu acho que eu consigo pular nessa TV. Tá, eu vou precisar encontrar outros banquinhos em algum lugar. Esse sofá aqui pode me ajudar. Não. Eu só preciso de banquinho. Ah, aqui tem um. Eu preciso encontrar mais um, pelo menos, velho. Pra eu poder subir nesse negócio. Vamos voltar tudo aqui pra pegar mais um banquinho. Qualquer coisa que eu possa subir, velho. Um latão desse. Aqui, um banquinho. Perfeito. Bora, vambora. Vamos voltar todo o caminho. Ih, o banco caiu. Sozinho. Ai, caiu tudo. Muito cuidado aqui, velho. Ai, é muito difícil subir nessas cadeiras. Vai, não foi. As cadeiras vão cair agora. Peraí, deixa eu largar esse controle aqui. O que que é isso que tá fazendo barulho? Eita, eu quebrei o tijolo. Como assim? Calma, então eu consigo chegar aqui agora. Ah, tá trancado. Então não tem nada nessa sala aqui, né? Eu tô ouvindo, velho. Certeza que é o vizinho. Pera, esse negócio é elétrico. Talvez se eu conseguir desligar a energia, eu libero aquela porta ali. A energia é lá no início. Eu vou ter que voltar todo esse caminho. Acho que eu consigo, velho. A energia é lá na primeira sala, tá ligado? Nossa, que horror. Eita, eu encontrei uma saída. Pera. Ah, eu tô em outro lugar agora. Tá, eu consegui abrir uma porta pra cá, mas ela não é suficiente pra chegar ali. Que medo desse bicho, velho. Olha outra lanterna. Eita, o vizinho tá aqui embaixo. Meu Deus, meu Deus, o vizinho tá aqui. Meu Deus, meu Deus. Corre, corre muito. Eu preciso achar uma porta, um armário, alguma coisa. Não, ele parou. Caraca. Que medo, maluco. Não, não. Não. Mentira que eu fui pego. Tá, mas eu perdi alguma coisa? Eu não perdi nada, então agora eu posso desligar a energia. Maneiro. Aqui do começo é só desligar a energia, ó. Tá, fechou essa porta. Ai, 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 o vizinho. Não. Ai, velho. Vamos zerar isso aqui logo. Você tem que descobrir se a energia tá trancada ou não. Trancada, ele não corre. Ele não tá aqui. Ai, 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 ai. Ai, ele quase me pegou. Ele quase me pegou. Que isso? Não. Talvez se estiver tudo escuro, ele não me perceba. Tá logo ali, ó. Tá tudo escuro. Acho que ele não sabe de mim. Não, cadê minha lanterna? Que medo, velho. Eu deixei minha lanterna no chão. Agora eu tenho que voltar todo o caminho lá pra aquela porta que tinha o negócio elétrico. Tá, ele tá aqui do lado. Não, não é aqui. Agora eu me tranquei aqui, filho. Cadê esse pilantra? Ai. Não, de novo não. Ai, não acredito. É muito difícil, velho. Ele tá me vendo. Ele tá me vendo. Ele tá que eu tô aqui. Corre, corre, corre. Que isso? Que isso? Ele me entontou todo. Então eu morri algumas vezes pro vizinho até que... Ele tá me procurando, velho. Ai, ele abriu uma porta aqui. Acho que no escuro ele não me vê, né? Nossa, velho. Olha ele ali. Não vira, não vira. Ele tá logo onde eu tenho que ir, mano. Ele tá atrás dessa porta. Tá bom, corre. Perfeito. Consegui despistar um pouco. Ai, ele me fez uma armadilha. Cheguei aqui finalmente, velho. E de verdade, se abriu isso aqui. Que doideira. Agora eu tenho que apertar esse negócio aqui. É um gerador. Agora eu abro essa porta aqui. Não vai dar, né? Só vai dar de olhar. Caramba, mano. Preciso de uma chave. Ah, não, velho. É só abrir a porta. Ai, meu Deus. Ele tá aqui. Não, não. Não, 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 não. Corre. Corre do vizinho. Corre do vizinho. Tá maluco. Sai, 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 sai. Não, 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 não. Não. Ele me pegou, velho. E com isso a gente completou o primeiro ato. O primeiro capítulo do Hello Neighbor. E agora eu tô preso dentro da casa do vizinho. Se vocês quiserem que eu tente escapar da casa dele, comenta aí embaixo que eu posso trazer a parte 2 desse jogo. Muito obrigado por assistir. Se inscreve. O Geleia sabe que você é muito legal. Na moral, você assistiu até o final. Uau.